O curso foi ofertado pela 8ª Regional de Saúde no Auditório da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, durante a terça e quarta-feira. O treinamento teve por objetivo qualificar as ações da Vigilância Sanitária em suas diversas áreas de atuação para garantir a qualidade dos serviços e produtos oferecidos à população dos 27 municípios de abrangência da 8ª Regional. Todo mundo quer um produto de qualidade, todo mundo quer um serviço de qualidade. E a Vigilância Sanitária tem um papel importante nesse desenvolvimento. Nós temos por obrigação inspecionar esses estabelecimentos para que os critérios mínimos sejam seguidos no desenvolvimento das suas ações. Os técnicos receberam atualizações sobre legislação e discutiram roteiros para a realização de inspeções sanitárias nos mais diversos serviços. Além disso, foram repassadas informações sobre a Resolução 1034, publicada em 2020, que define o grau de risco sanitário das atividades e regulamenta procedimentos para o licenciamento sanitário no Estado. Toda vez que você tem a publicação de novas resoluções e alteração no que era vigente, tanto os profissionais quanto as empresas que prestam esses serviços têm questionamentos, têm dúvidas em relação até aos projetos arquitetônicos, porque eles têm que seguir uma regra e a gente precisa orientá-los. E vocês...